Impacto, dicas de liderança. É uma iniciativa do IPOCast, o podcast do IPO Brasil. Meu nome é Marcos Abdo Haddad, eu tenho 32 anos de vida profissional, sendo 8 anos trabalhando no mercado de eletroeletrônicos de consumo e trabalhando 25 anos no Grupo Arizona, empresa que eu sou cofundador. Sem dúvida nenhuma, meu pai e minha mãe e meu avô, pela convivência, pelo empreendedorismo, pelo trabalho, pela resiliência, pela determinação. E eu também vou lembrar o doutor Raimundo Maliano, que é uma pessoa que foi o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo e fundou a Bovespa com a BMF e que eu, muito jovem, eu tive o privilégio de ter ele como mentor. Então, eu relembro o falecido Raimundo Maliano Filho também. O livro que eu mais gostei é um livro que é A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Eu gosto muito desse livro e trouxe até uma frase dele que traz muito da mensagem do livro. Que viver é experimentar incertezas, riscos e se expor exponencialmente. A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Eu adoro ela, li esse livro em 2008, que eu recebi de presente de uma pessoa e, enfim, virou um mantra aqui na minha vida. Eu, no exercício da liderança, no meu dia a dia, eu sempre tive a característica de formar times com pessoas diversas. Diferentes formações, diferença de gênero, diferença de origem, diferença de raças, enfim. Em todo tipo de diversidade possível. Por quê? É muito mais difícil você gerir times diversos, com pessoas diversas. Mas acho que o segredo é fazer desta adversidade combustível para o negócio. E esse é o meu papel, procurar trazer o melhor de cada um. E a comunicação num time desse é algo fundamental para dar certo. E eu sempre uso um exemplo, que eu pego um celular na mão, né, aponto, levanto ele, mostro para a pessoa e falo O que você está vendo no celular? Eu estou vendo a tela, né, mas a pessoa fala um celular. Mas eu falo assim, o que no celular? Ah, estou vendo três câmeras, um flash. Ah, eu falei, então, eu estou vendo uma tela. Nós estamos falando sobre o mesmo tema e você está enxergando algo completamente diferente do que eu estou enxergando. E esse exercício de liderança exige a humildade de eu me alimentar com o seu olhar, me enriquecer com o seu olhar, ampliar o meu campo de visão E você também, para que a gente possa juntos construir melhores decisões. E eu acho que é esse exercício, esse aprendizado que eu deixo aqui na cápsula. Se você gostou dessas dicas, ouça a entrevista completa no IPO Cast.